We back boys, mais um episódio da série Rumo Top 10 E eu joguei um pouquinho off-camera com uma outra equipe que eu buildei aqui Que eu acabei não gostando muito Então eu voltei pra essa equipe Pra recuperar um pouquinho dos pontos que eu perdi com outra equipe E, yeah, eu Eu quero usar equipes diferentes nessa série Pra não ser chatos os episódios e tal Mas como é uma série séria Já que ela tem um objetivo e tal Eu não posso ficar toda hora saindo no meu playstyle Eu não posso ficar usando coisas muito diferentes Porque senão eu vou perder pontos Não que eu seja com pressa de terminar essa série Quanto mais episódios darem, melhor pra mim Mas, obviamente, eu não quero que essa série demore, sei lá, o ano todo Bom, depois de uns 3 minutos eu consegui finalmente achar uma partida Eu até tava vendo uns vídeos no YouTube quanto eu esperava Enfim, vai ser complicado pra ver essa partida Essa série Eu só sei que esse cara tem 0 resistência à pedra E isso não significa que Dience clica o botão até amanhã Eu meio que vou começar com Dience porque sei começar com Druidgan É on-hit-kill turn 1 Mas, ao mesmo tempo Ahn... Pra ser sincero que eu só com Rota não é ruim também A única coisa que ameaça o Rota de imediato seria... Glalie... Hylioris que tiver Dark Pulse... O que é a ameaça de Dience, pra ser sincero? O que que ameaça ela? Basicamente não é, então eu vou começar com Dience Porque Rota é meio frágil, eu não quero que o meu oponente tenha um turn 1 forte contra mim Mas eu sou com Vaporium, que é um pouco ruim É 3 hit QO, dependendo dos jogos de efforts dele, mas... Dience precisa ficar saudável o máximo possível Ele deu Toxic, não quero que esse play Porque tem um Vaporium Plumber aqui Ahn... Mas... We take those e... Aqui eu vou dar Growth Só pra ver qual que é a reação dele Ele foi Hard Go Bat E eu vou ir pro Rota primeiro Eu não vou ir Hard Dience, eu preciso da Dience saudável Eu posso dar um Low Wisp aqui Porque ele pode ficar, que ele tá com um golpe tipo elétrico E de fato eu vou fazer isso Não, não vou play da parte dele deixar Eu causar dano nesse Pokémon Porque... Se isso aí ficar enfraquecido Ele perde o check pra Vaporium Plum Mas... Eu quis jogar safe Ahn... Aqui eu vou Vaporium Plum de novo Ela é Super Speed Devon, então eu vou atacar qualquer hit Evelotei Dark Pulse no Heal O'Lisk dele E... Eu vou calcular aqui Rapidinho pra ver se é Specs Porque se for Specs eu vou fazer Double Se for... Ele é Oliski Então... Ops Vaporium Plum Eu deveria ir colocar Nick nos nossos Pokémons Pra ficar mais fácil de encontrar AnyWalt Attack Dark Pulse Dark Pulse 25 a 30% É... Pode ser Specs aí eu consigo uma Mirol Se for sem Specs Tira quanto? Just Scarf Ok, de fato é Specs Ahn... Tô fazendo Dell pra Deance Glalie entrou Infelizmente eu não tenho uma Grand Switch pro Glalie Então eu vou ter que trocar... Dano da Deance pra conseguir... Enfraquecer o Glalie E não nocautei no One Hit Eu não sei que ele critica o Hit Yup Mas... Eu tô de boa porque a Deance ainda vai conseguir Pelo menos... Pressionar... O Golbat dele O Golbat dele não vai conseguir nocautei tão cedo assim Com 35% Ahn... Aqui é o Vaporium Plum de novo O Scout dele Ele vai pescar aqui pelo Baron Não conseguiu E aqui eu vou... Na frente da Growth Eu... Eu quero ficar dando Growth Pra forçar ele sempre da Brave Baron Pra ele ficar com medo do Vaporium Plum Eu... Eu não me corto do Rotary da HP Principalmente porque eu tenho o Super Baron nele Aqui é outro Pássaro Bravo E aqui... Como eu já queimei o Heliolisk Eu vou dar outro Switch Caso eu decida voltar pro Heliolisk Mas eu fico com o Dreadigan Bom... Vou entrar com... Eu vou entrar com o Deance Porque eu acho que... Ninguém usa Dreadigan Max Speed Então será que pode ser Max Speed? Dreadigan tem quantos Speed? Deixa eu dar uma chica aqui Dreadigan Dreadigan Diense eu não me engano tem 50 Então ele vai ter que ser Jolly Max Speed Mas dar uma chica É... Dá... Vou pegar um Blast aqui Se for mais rápido Vai ser... Bad pra mim Que eu precisava disso aqui pro Golbat Mas... A... Eu ainda consigo vencer a partida de boa com... Com Saborote se eu conseguir pressionar o Heliolisk Vaporium é uma grande ameaça que eu tenho o Megahorn Obviamente... Se ele me der... Se ele me der Scout Bar vai ser um pouco chato Eu não acho que eu deveria arriscar cara Dele não ser mais rápido que eu Tá certo com isso... Será que eu fico com o Knockout T? Porque ele vai ter que ser Max Speed e Max Attack pra me Knockout T Pra... Eu não tenho tempo pra... Pra calcular ele tanto Se for a gente clicar no Blast Aqui troca o Vaporium Não é Counter Eu sou Specs Aqui ele vai dar Protect Meio que óbvio não Eu troco minha Diense pelo Vaporium caindo Não é ruim porque abre pro... Pra Breviary e pro Samorote Eu acho que eu vou trocar É... Principalmente quem não deu Protect Mas infelizmente o jogo deu Meio Roll pra... 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 Pra mim... Obrigado game E aqui eu vou ir pro... Pro Rotom Porque... Nocautei o... O Vaporium E cobro qualquer... Pokémon de entrar Ah... Foi... Essa Meio Roll foi intensa Mas aí faz parte Eu dei Drops nos ataques dele Então é essa pra elas Ahm... Hum... Eu vou avaliar o plano recuperar um pouco de HP Coisa tipo... Então... Black Sludge E aí eu meio que forço o Goblet a entrar Talvez ele entre com o Malamar também Ah... Eu falei Drudgen Eu... Eu falo... Eu falo o Gobat Entrou com o Drudgen entretanto Ok... Ahm... Se a gente bater com o Light Bomb aqui Vai ser to hit kill Ainda bem que... Ele não deu Glare Vai ser um pouco chato E... É capaz de entrar com o Goblet aqui Mas eu to de boa Eu não sei se ele vai ter Taunt entretanto Mas eu vou pro Palocent Vou tentar colocar Rock Se não tiver Taunt Ele vai ter que dar Defog eventualmente Tá certo que minha equipe sofre mais pro Rock Do que a dele sofre Ok... Deu outro Pássaro Bravo Vou botar meus Bands no campo E aqui dá Shore Up Recuperar meu HP E deve ter aí o Turn E o último Golpo do Ced Fog Então eu acho que ele não me toca Eu quero dar Earth Power aqui Eu dar Earth Power Porque Earth Power cobre o Release entrando no Shadow Ball Eu vou precisar do Brave Bird Eu vou dar outro Earth Power Outro Brave Bird Ok... Aqui eu vou pressionar com Shadow Ball Na verdade eu devia dar... Ah ok... Tudo bem Deu Brave Bird Porque aqui eu acho que ele vai se sentir com voltage da Rush Eu basicamente to tentando instalar os Pps esse igual Mas... Porque eu não quero trocar Hard pro Rotten Já que o Rotten já ta um pouco enfraquecido E eu vou continuar da Earth Power Ops... Sem querer abrir uma janela aqui De novo Ah... Pra quem não entendeu Esse é o motivo que eu to spawnando Earth Power Pra evitar ele dar U-Turn E entrando com... Killio Risk Eu não quero essa Free Switch pra ele E eu to de boa dele gastando todos os Pps de Brave Bird Dele também Aqui dá Shadow Ball Eu posso dar Earth Power aqui predicando que ele vai... Dar Rush E não seria uma má ideia também Porque... Eu conseguia esse Death and Drop E eu cubro qualquer coisa entrando Provavelmente ele vai sacar o Droid E é... Imagina que eu vou fazer isso E aí dá bem que não deixou o Up Porque... Ele podia dar Glare Glare é um excelente golpe Que pouco é um bom jogo E aqui eu acho que o Player é Hard pro... Acho que o Player é Hard Samurote Porque se ele for... Z Celebrate eu acho que eu tanko uma Hit É... Z... 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 Com essa equipe, essa equipe é bem mais sólida do que eu pensei quando eu buildei ela Como eu falei no último episódio, eu fiz várias versões com essa equipe As outras não tinham Deance nem Rotom Eu resolvi colocar Deance porque eu senti falta de mais um wallbreaker nessa equipe Eu não gosto de jogar muito passivo We back, boys Meu outro oponente aqui resolveu ir embora Eu tô com quase 1.500, que é very good, very nice E, esse cara aqui não é tão fraco que o outro Samurote, então eu tenho que jogar com sabedoria Tá certo que, não, ele é um pouco fraco do Samurote sim Me livro disso, enfraqueço esses dois aqui, e aquajete todo mundo E megaHawk no slogan, só que eu tenho que acertar a rede, obviamente Mas ele é fraco pra caramba, pra Specs ter antes Porque Steelix não é caldo, principalmente se não for a Speed Defense Eu vou começar com... Eu meio que vou começar com o Vyroplum Ele tem um bom matchup contra... Todo mundo, menos o... O Incineroar O lado ruim é que... Minhas duas switches pra Incineroar eu não quero estar aqui em campo assim tão... Com frequência, porque as duas são wincons Mas eu não creio que eu vou começar com o Incineroar Eu creio que ele vai começar com um dos pivôs dele Tá certo que ele tem vários pivôs Ele tem um, dois, três, quatro pivôs Ah, eu... Na verdade, ele tem um Slowbro pivôs Esse cara tá com cinco pivôs e um... E um coisa aqui Ok, começou com o Rotten Ahn... Eu meio que quero impedir esse Pra não deixar ele queimar meu Vyroplum Porque se ele queimar meu Vyroplum Esse Rotten vai conseguir me vencer um a um É, eu vou impedir esse aqui Cobre também um Trick Easy Ritz Ahn... É, aqui ele deve dar Voltswitch Eu deixo eu levar esse dano Eu acho que vou levar esse dano Porque eu quero realmente bater forte nesse Steelix Que Steelix enfraquecido abre pro Brave Air Ok, deu Shadow Ball Nice, ok Me livrar do Rotten também é bom pra mim Agora que... Porque ele vai simplesmente perder o Pokémon dele que dá Trick Entrou com o Steelanx Steelanx? O que que eu falei? Entrou com o Steelix Ahn... Eu posso botar meus Bands junto com ele Ou eu posso entrar com o Rotten e o Daddy Fog Só que se eu entrar com o Rotten e o Daddy Fog Eu convido de graça esse Neron Então eu acho que vou botar meus Bands com ele Porque o Neron é uma ameaça Ele deu Tox, entretanto Ok Ahn... É, vou botar meus Bands aqui E tem Defog no Nancicote Mas eu tenho o Brave Air com Defiant Então... E é filho E tipo... Eu sei que você tem o Steelix Mas toda vez que o Steelix entrar eu dou U-Turn E eu entro com o Samurote E aí você vai estar em situação desconfortável Ele deu Psych direto então, entretanto Ok, Life Warby Ahn... Eu vou dar... Você sabe que eu sou Scarf, né? Você sabe que eu sou Scarf E você sabe que Moonblast não me nocautei Ok, ele sabe Eu tenho que sempre tomar cuidado com os players que eu estou jogando Só que eu não sei se vão ser players bons ou ruins Aí por isso eu fico com medo de fazer algumas jogadas Mas eu vou sempre assumir que meus planetes são bons Porque eu estou um pouquinho alto na ladder Ahn... Não compensa o Dastordidense Porque o Dastordidense eu estou iria ativa Então eu acima de bater com Liquidation Ele não sabe se eu sou físico ou especial ainda também Então... Ele não tem lá uma... Uma Switch insegura Ele estou com o Slowbro Ok Você vai escaltar o Z-Move, não vai, cara? Isso não vai ser bad E deixar o seu Slowbro aí levando esse dano Eu vou dar Z-Move no meio Ok, tudo bem Tipo... Eu fiquei com medo dele escaltar Mas ao mesmo tempo não foi lá um grande scout da parte dele Porque tipo... Pra cima levando dano também é bom pra mim Qualquer coisa levando dano é bom pra mim E isso aqui não faz nada contra mim E é capaz de prejudicar o Fallocent entrando Então eu vou dar Liquidation Yup Só que não prejudicou o Fallocent entrando Mas tudo bem Ahn... Eu só tenho que ter em mente que... Eu deixei enfraquecer meus dois checkers pra ir sem Network Mas... Contanto que Rocks permanece em campo Eu não estou tão preocupado assim Vai pro meu Play, né? Ele pode dar Psychic Mas eu... Eu estou de boa trocando Viola Plume Pra... Pra não deixar o Brave Air cair Porque o Brave Air pode ser um Incon ainda E aqui eu vou dar Swade Bomb Mesmo só o equipa pode trocar pro Steelix Porque eu quero colocar meus Pants de novo aqui em campo Yeah É capaz de ser uma Hard por esse Neror Mas eu vou acima de bater Curve Power Não tem motivo de salvar esse Fallocent E eu estou com medo desse Neror Vai ser... Weakness Policies 7 Será que se for Weakness Policies 7? Não, ele não sentou pra mim Não consegui tankar, ok Nice, Cooper Barron me salvou É aqui eu acho que é game Porque essas Rocks vão ser bem chatas pra ele E se ele tem a solidar de fog ele me ajuda também Então é... Ele tá na sua ação bem desconfortável Samurote é o Play E eu tenho 0 motivos pra não clicar no Liquidation Principalmente porque eu estou na Torrent Range Eu posso simplesmente clicar no Slowbro Dar Nice Critico E em seguida clicar... Mega Horn Ou eu posso clicar no Liquidation Ou eu posso clicar no Liquidation Não, Mega Horn Não me importa o do... Do Steakers entrando Eu só não quero o Slowbro ficando e ir conseguindo Knockout de graça Eu só quero dano Eu não me importo o Knockout Eu quero dano Que eu tenho... Que eu dei dois Cleaners atrás Na verdade três Cleaners Eu posso considerar a Vayner como um Cleaner também Já que eu sou Pro Offset Ok, esse Nerói foi um bom saco Que além de... Não ser mais útil Também vai me intimidar E vai dar uma Free Switch pra um Escote Eu posso salvar o Samurote ainda Que eu acho que é uma boa ideia Ao mesmo tempo ele não faz nada quanto ao Vyro Plum Principalmente se eu der Growth E Dance Embora não seja má Eu acho que eu não preciso muito da Dance Eu acho que eu vou submit pra Dance Eu acho que não vou deixar a Dance cair E deu Psych Ok Ainda bem que eu não fui Hard Vyro Plum E isso é bom pra mim Porque é mais Free Dun não em Escote E eu não vou dar Air of Power Caso ele descida com algum motivo Eu pivotei a Prelox Steelix E aqui A gente nocauteia o Escote Com... Se eu pôr o Brave Air e dar U-Turn Eu não consigo nocautear ainda Mas tô de boa Não preciso de tanto HP no Brave Air E eu vou dar... E tem Toxin Eu tenho que ter em mente Eu dar U-Turn Mesmo que ele fique eu tô de boa com esse play Ele troca o Slowbro entretanto Ok E eu vou entrar aqui com... O Salmurote é o play Porque tipo... Se eu entrar com o Salmurote da Mega Horn O Escote cai O Slowbro cai E... Esse Steelix entrar eu fraqueço esse Steelix Que é bom pra mim também É... Eu só vou ter que torcer pro Mega Horn acertar aqui Eu posso perder o jogo ainda Se... Eu errar esse Mega Horn É... É... Porque eu precisava tirar a Study Do Steelix Eu não vou nocautear Mas eu vou causar dano suficiente Pra esse aqui não ser mais ameaça pra mim Yup Heavy Slam Aqui eu posso entrar com... Vire Plum E eu vou primeiro dar um Growth aqui E depois eu dou... Kiga Drain Eu quero dar um Growth Porque eu acho que o Kiga Drain é um nocauteando em Hit E dando Growth primeiro eu pelo menos... A... Pelo menos se recupera HP A nocauteando dele Do lado vem que eu consegui uma Robash Heavy Slam Ok Consigo Paralyze E eu vou aproveitar esse Paralyze E tentar recuperar na sua cara Até você ficar fupada Tentou mais cuidar com crítica, entretanto Mas eu vou aproveitar o máximo possível Porque é assim que se joga Smog Hahahaha Outro Moonlight E é... Se eu tivesse Strength Sap Eu acho que seria... GG já Porque em Strength Sap Eu ia recuperar e diminuir do ataque dele Mas ok Finalmente consigo Paralyze Paralyze é tão estúpido cara Mas... Como... Como... É uma mecânica do jogo E como eu tô jogando competitivo Eu vou aproveitar o máximo possível Mas... Eu ainda acho estúpido Porque é basicamente o meu oponente jogando contra mim e contra a RNG ao mesmo tempo Como eu sou um player competitivo Como eu sou um player competitivo Eu vou me aproveitar da... Da RNG pra vencer o jogo também Se ela... Se ela tiver a meu favor Mas... Eu... Eu não vou ser... Eu não vou ser... Hipócrita e falar que... É... É estratégia e tal Não... Eu nunca vou fazer isso Eu tenho noção de quando eu ganho a partida por skill ou quando eu ganho pra RNG Não que eu tenha ganho pro RNG Mas tipo... Eu só abusei da RNG aqui contra o Steelix E... Yeah Eu acho que vou começar com o Brave Air Que ele... Que a Flying Resistance dele é só o... 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 O Togenemaru Ou Togenemaru, uma leve E aqui eu vou dar um turn No Togenemaru dele Pra ver se é Leftovers Pra ver se ele tiver Scarf Aí no Barbz Ok, tá indefensível Holy cow, calma aí velho Muito dano Ok Aqui eu vou pra Losend botar meus Pants Obviamente que ele pode ir pro Golbut E depois vai de Fog e tal Ou até mesmo pro... Pra esse outro carinha aqui Só que ele... Convida minha DMs Pra entrar de graça E clicar botão E depois Sofing aí né Conseguiu Poisoning, infelizmente Maldito jogo, cara Por que a gente joga esse jogo? Aqui é o da Power Jam Yeah Ele não vai esperar uns Specs aqui na cara dele É... Não Nocaut Joy, infelizmente Vai causar um bom dano O lado ruim é que ele pode me instalar com Rush não Hum... Talvez se for Hard Braviar era o melhor player Aqui eu ia pro Rotom Ok, foi pro Seismi Toad Eu vou dar o Luis nesse Seismi Toad Nos Rocks dele, nos Bands dele E eu meio que ia dar Double o Luis praticando o Luis nesse Seismi Toad Easy Reads Aí eu vou em Hacking Bob Eu... eu... eu escaltei esse cara Eu sei que ele joga bem Por isso eu fiz esse play Eu não gostaria de perder os Specs da Deance Mas ao mesmo tempo... Hum... Samurai pode ser um Ikon ainda Eu sei que o Deciduar dele pode ser Speed Tie É uma Deance Ok... Snizzle ta preso em Knock Off Eu quero muito Dark Power Predicando o Togenemaru E eu vou fazer isso Mas foi Seismi Toad Ok, foi Mid-Round Play Eu não deveria haver Valeu Plum Porque isso dava Free Switch pro Goblet Mas... eu já fiz o Play E aqui eu vou... Eu preciso dos meus Bands de pé Eu vou ir pro Rotom aqui Rotom ameaça o Goblet E eu consigo Defog também Ele deu Protect entretanto Ok... Vou dar Rex aqui Talvez ele predique o Defog E ele não tem uma grande suíte pra Rex também Vamos ser sinceros Ok, foi Confi Eu não vou brincar com a sua Confi Se você começar a postar a Kalmad Vai ser ruim pra mim Então eu vou ir Hard Viable Plum Que eu sou Max de Speed Defense E eu vou simplesmente clicar as Blade Bomb O lado ruim é que eu tô com 80% de HP Eu acho que vai ser Twitch que eu não Eu vou ir da Power Fire É de fato vai ser Mas eu não consigo Poison Então... Tô de boa Nice Esse Poison me ajudou pra caramba Eu devia ter usado Moonlight primeiro Não Exode Bomb Mas... Ele podia predicar isso E dar um segundo Kalmad Então era... Era 50x50 Ele pode dar Pursuit aqui Ele tá abrindo pro Tecido Eye Ele tá abrindo pro Tecido Eye Ele vai dar Pursuit Eu sempre vou fazer isso Mas ao mesmo tempo Se eu me livrar do Togenemaru Eu abro pro Brave Air Esse cara vai dar Pursuit Eu tô sentindo isso A Psycho Crash... O único que eu não consigo dar Moonlight em ninguém Eu é Dance E outra Pursuit Ok Nice Eu ia chocar o jogo que você já explicado A Psycho Crash... Na Dance Reap Dance Reap Fadinha E... Eu realmente não achando que tá da hora de botar meus pênis Ou eu posso ir pro Samurote E dar um Swade Dance E assustar meu oponente Que não é uma mal play Eu sei que ele tá preso em A Psycho Crash Ou não né... Não era... Bender Sneasel Eu não vou ser Grid Eu não vou ser Grid Eu não vou dar o Swade Dance não Me livrar logo desse Sneasel Principalmente que eu não sei a Speed do Dcido Eye dele Não quero ser Scarf Dcido Eye Mas... I don't know... Eu posso estar errado O Tugnemaru entrou Eu acho que o Rotten é um play mais safe Porque eu consigo dar de Fog aqui No Spike Shield dele Finalmente tirando esses Rocks de campo Que vai ser chato pra caramba Pra mim depois E... Eu ainda não tenho muita coisa pra pressionar meu Rotten Eu posso simplesmente dar Rex aqui É... Nocautear isso aqui com o Volt Switch agora Tipo, você não tem muito o que fazer Eu sei que você não é Mighty Rod no Tugnemaru E aqui eu vou entrar com... Eu vou entrar com Fire Plum Só pra recuperar um pouco de HP com Black Sludge O Dcido Eye entrou O que eu sinto que vai ser Tupá Que vai ser um pouquinho assustador pra mim Só que eu tenho... O Eloism no Rotten atrás Se eu não te vou bater com o Zed Bomb Ah, um Wix ou um Death Poison Ok, dá um Death Poison Ah... Effect Spore não ativa o Dcido Eye, by the way Por causa do... Da ability... Por causa do tipo dele Ele deu Leaf Blade Não entendi porque ele fez esse play Deixa eu mandar GG aqui Eu não sei porque ele já deu GG Mas eu acho que vai ser difícil em VC Eu só não sei porque ele usou Blade Ah... Eu saco isso daqui Tipo, isso aqui não é mais ameaça Isso aqui tá queimado e não vai precisar tirar o Burn Ah... Sacar o Palocent Palocent é mais inútil Spirit Shackle Ok Aliás, Palocent é útil contra Tugnemaru Eu não sei porque eu fiz esse play Uau, esse play foi bad Eu posso chocar o jogo ainda Agora que eu percebi Ah... Mas it's fine Da Earth Power aqui Entrar com o Vioplam Da Moonlight Recuperar todo o meu HP Mas... Eu quase choquei o jogo Na verdade eu posso até ter chocado Se o Seism Toad foi mais rápido E me deu que eu tinha com o Critical Eu não sei porque esse cara tá agradecido pelo Freak Ele ia me knockout ainda Mas enfim Spike Shield Eu vou dar um Growth aqui só pra assustar ele Ok, tem Nuzle Mas eu tenho Effect Spore Então... What's up? E aqui eu dou a Gagadrain só pra ver o que mais ele tem Talvez ele tem Iron Head Yup E esse Iron Head tirou um bom dano Uau Ok Tu é forte a Tugnemaru Ah... E realmente eu... Eu fiz... Caquinha Deixando ele... Deixando ele... Enfraquecer o... Deixando ele nocautear meu carinha Ah... O lado ruim que ele deu crítico aqui Ok É... Eu não preciso mais do Violplime Ele tá paralisado Eu tô completamente inútil Eu basicamente tô pescando Effect Spore Só que o lado ruim é que... Effect Spore nesse caso Só pode dar... Só pode dar... Slip Por isso que tá com a chance super baixa de ativar Ok, eu vou entrar com o Rotom Opa... Eu posso perder o jogo ainda Burrice minha Ok, Scout não queimou Então tem chance ainda Return é melhor play porque causa mais dano no... No... No coisa dele no Toguemnemaru O lado ruim que se esse Toguemnemaru tiver o Wish Ah... Mas Return causou 41% Então aqui é game Eu não sabia que Toguemnemaru era top papel assim É aqui é game Eu ganho com o Rotom agora Mas... Mas eu choquei o jogo Eu choquei o jogo Mas isso deu pra vencer ainda Na verdade como deu pra vencer ainda Então não foi choke Porque choke Seria se eu... Se eu tivesse perdido Se eu tivesse entregado o jogo por no reason Ah... E daí dá scout aqui Não conseguiu burn E aqui o Rex vai nocautear Dá GG pra ele Ele foi educado Vou mandar o GG então Ah... Na verdade ele já mandou GG Mas é... Vou mandar outro GG Enfim E o Nash Eu tenho que começar a prestar um pouco mais atenção No meu sacos aqui Sacar o... O bichinho de terra não foi muito inteligente da minha parte Eu enfrentei esse cara já Não enfrentei? Eu acho que eu enfrentei esse cara usando a equipe... A outra equipe que eu tava usando Não foi? Eu... Eu não lembro Não, eu enfrentei esse cara com essa equipe mesmo Que era... Trick, Rotom... Com specs... É... E Lifesharm nesse code Ok... Rematch... Hum... Eu vou começar com o Deance Se eu quero começar com o Rotom ele... Tipo... A única coisa que ameaça minha Deance turno 1 Seria ele começar com Steelix Ou com... Passime com IronHead Eu não quero dar muito momento pra esse cara Porque a equipe dele é muito ofensiva Mas... Por isso eu preciso acertar de fato o lead E... Eu errei o lead Muito bom Mas... Grip Ah... Mas... Guess what? Eu to de boa trocando meu Deance pro seu Steelix Principalmente se você predicar uma Switch Não, não predico a Switch Ok... Eu to de boa com esse play Porque o Steelix tá com 12% agora Então significa que ele não é mais... A... Resposta no Braviaire Aqui eu vou entrar com... Ahn... Eu to com o Samurote porque ele não entra bem contra o Samurote E eu vou simplesmente bater com Liquidation É... Aqui eu to de boa com as danas ou em Secote Aqui eu vou Braviaire primeiro Ok... Infelizmente ele trocou primeiro do Kiosk Então ele ia ganhar um boost aqui For free E... E... Ele era Darkest Lady Ash Não era? Eu meio que não quero perder você Braviaire Eu meio que não gostei de perder o Vyroplum Either Eu darei o turn aqui Eu acho que o Samurote tanca um Darkest Lady Ash Por isso Samurote Ok, nice Não tanquei assim tanquei Mas tanquei Então é isso que importa E... Sem de volta com Liquidation Sem de volta com Liquidation Imagine que o Sirius não se saca agora Ok... Samurote não entra de graça em mais ninguém Mas pelo menos Samurote ainda pressiona Aqui ele trocou para Simeon Eu vou entrar com... Eu acho que eu tenho que sacar isso Então eu sei que isso aqui pode ser bom ainda Porque se eu entrar de graça no Slowbro É um Freezy Move Mas eu não tenho uma grande Switch Eu acho que eu vou deixar o Samurote indo embora Porque 26% é tão pouco dano Eu poderia ir Vyroplum e tentar pescar o Effect Spore Eu preciso tanto do Vyroplum para esse cara aqui Que eu não poderia arriscar tanto assim Eu só sei que eu fiquei sem Shakers para Easy Neur O que é um pouco complicado Mas eu vou entrar com o Palocente E eu vou bater Core Power Ele sabe que eu tenho... Você sabe que eu tenho... Coburn, né? Então eu deveria dar Shadow Ball Mas... Eu não quero arriscar dele ficar Ok... Troca o Simeon Scots Pelo menos o Simeon Scots dele está lentamente ficando fraca O que é bom para mim Aqui na hora de entrar com o Brave Air Eu não vou entrar com Vyroplum e ele ganhar momentum Energy Ball Então... Uh... Uh... Ok... Aqui é Free Brave Bird E você não pode sacar esse Nerói senão você vai dar mais boost Vai ter que sacar alguma coisa agora Aí dá bem que eu tenho que o Brave Air Eu não sei porque é doer o NJB Eu acho que ele achou que eu ia ficar com... Com o Palocente É, aqui é alguma coisa que eu tenho que cair Se ele... Se ele... Na verdade ele pode sacar esse Nerói Mas se ele sacar esse Nerói vai ter que arriscar o Speed Tie com... Com o Skyrim e o Passimia dele E se ele entrar a rota é o 2-Hitkill Na verdade talvez até seja o 1-Hitkill E o Slowbro vai ser o 2-Hitkill também Ele vai ter que sacar alguma coisa aqui E sacou o Passimia que na minha sincera opinião é um... Deixa eu calcular primeiro o Brave Bird no Rotom Ah... Ah... Brave Air Rotom Ah... Ah... Já Scarf e Specs usam o mesmo Spread Ah... Mais 2... É o Rol para nocautear Hum... Mas foi Slowbro O futebol agora eu tenho esperto Miserável Machine Hum... Eu boto meus Bands Tô precisando botar meus Bands aqui Vou botar meus Bands Vê que isso aqui vai ajudar a late game a enfraquecer esses Slowbro dele Pro lado vem que esses Slowbro vai ter Speed Que vai ser um pouco chato Ok não tinha Speed Nóis Botei meus Bands no campo E aqui o Play é... O lado vem que ele é EV, não é? Hum... Eu não posso deixar esse Neron entrando de graça Eu vou ir pro Rotom Dar outro Switch E entrar com o Fire Planner Eu não lembro o Set do Slowbro dele Eu acho que é EV Aqui é uns 50 e 50, porque se ele deixar o Luisp no roto dele ele perde 100% Porque aí o Hex causa muito dano Só que eu tô com... Só que tá 4x3 Então não é 100% Aqui o meu foi pro Rotom dele O que é muito bom pra mim Ok, vamos ver Braviaire sem... Sem Boost no ataque Quanto que tira de Brave Guard 48 e 57 48 e 57 Hum... Uff... Big Uff... Que tipo, é uns 50 e 50 aqui Que eu posso dar U-Turn e entrar com o Rotom Eu posso dar Brave Bird Ou eu posso dar U-Turn e entrar com o Fire Planner Eu acho que vai ser muito importante pra eu te perder em Braviaire Eu acho que vai dar U-Turn aqui E entrar com o Rotom eu acho que não é um bom player Então será que ele pode... Não, vai entrar com o Rotom E ele não vai deixar o Double Tem que ter muitas bobas já do Double É Double Switch Ok Uff... Esse Cote entrou Ok, ela só tem mais duas batidas de Life Orb E eu sei que o... Que o Psych dela não me dá to hit Que ela... Que ela já bateu antes com o Psych de mim É capaz de ceder Defog aqui pro Incindeiro eu conseguir entrar Com mais facilidade no próximo turno Na verdade não seria melhor eu sacar o Rotom pra evitar esse Defog Olha isso, não evitar o Defog Mas com o Rocks em Campo ainda não vai dar Def... Não, eu vou invadir o plano Eu preciso do máximo possível de Pokémons vivos Ah, vai ser difícil essa partida Hum... É, vai ser difícil essa partida Ok, deu o Moon Blash Conseguiu o Drop Ah, ele sabe que Psych não me nocauteia E Psych tira quanto do... Do Brave Air Ctrl F Psych Eu não lembro se a gente já usou Psych contra o meu Brave Air nessa partida Eu vou Brave Air ainda aí Eu acho que eu tancou Pera aí, não, não, não Tem que calcular, cara Tem que calcular Ah... Brave Air Será que Moonlight é o melhor play? O lado como que ele vai dar Defog Não, eu vou ligar as bolas aqui Eu vou Brave Air Uh, eu não devia ir ao Brave Air Uh, fui Brave Air Nice, ainda bem que fui Brave Air Porque tipo... Fazendo esse play de Brave Air Porque se eu tivesse nocauteado com o Warplum Pensa comigo E se o Neroen entrar eu não ia ter Free Switch Eu ia ter perdido um Pokémon de graça E eu não posso perder nenhum Pokémon Eu tenho que arriscar as jogadas Aqui o Encycote cai E eu acho que eu posso Sacar o Slowbro aqui Sacar o Brave Air aqui Pra nocautear o Slowbro dele Pra enfraquecer o Slowbro dele, perdão Qual que é o nome mesmo? Ah... Ok, Brave Air Slowbro Mais dois É Roll pra nocautear se ele for Salto Vest Porque tipo... Eu dou Brave Bird aqui Não nocautei o ele Mas entro com o Rotom Dou Volt Switch Se ele for pro... Pro bicho dele aqui Eu nocautei com o Zodbomb Ele entra com esse cara E eu perco o jogo Mas se ele bater Eu for o Warplum Eu entro com o Warplum Dois Zodbomb O ruim é que se eu perder esse boost Eu posso perder o jogo Porque eu não botei muito Dentro do Zodbomb Eu tenho que arriscar o Warplum É... RIP Talvez não fosse o Warplum Talvez ele seja Só Max Defense mesmo Ahn... É... Eu acho que eu perdi esse jogo Vai ser bem difícil vencer agora O Play dele não é esse Network O Play dele é o Rotom O Play dele é o Rotom E não o Incineroar Será que faz a diferença? Porque tipo, se ele for o Incineroar Eu não nocautei com o Volt Switch em Nu Mas eu enfraqueço ele Ele pode talvez sentar aí Pra Speed Tarko o Rotom dele Eu vou dar Rexxendo aí Whatever Na verdade eu acho que o Incineroar é o Play Ou sacar o Zodbomb é o Play Porque o Zodbomb perde pros dois pontos que eu tenho Na verdade o Play mesmo é sacar o Zodbomb Pensando bem É, porque sacando o Zodbomb ele entra com o Incineroar E é garantido que eu e qualquer coisa que entrar É Uff Eu não vou vencer essa partida Eu não vou conseguir vencer essa partida Eu só vou conseguir vencer essa partida Se eu ganhar a Thay contra o Rotom dele E Effect Spore conseguir Sleep No Incineroar Dá outro Switch aqui É Eu vou ter que ganhar a Thay Eu vou ter que ganhar a Thay E ainda E a Effect Spore conseguir botar ele pra Dreamy Ou Poison também Poison também é bom Ok Ele deu o Fire Bleach direto É que eu dava outro Switch E eu vou ter que ganhar a Thay Contra o Rotom dele Será que eu vou ganhar a Thay? É GG no A Please Rotom Please 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 Ah não GG 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 Ah R Débora Rébora Rébora Mas ok eu vou para o Corel Agora eu vou aparecer Próximo Juntos 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti